Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma almôndega com dois molhos. Vou dividir ela na metade e vamos fazer com dois molhos. Um com molho de tomate e um pouco com molho de carne que eu já tenho aqui no meu freezer, tá? Acompanha aí, ficou bem legal. Fala pessoal, beleza? Aqui hoje eu vou fazer uma almôndega, tá? Aqui eu processei um pouco de cebola, cenoura, calabresa, bacon, salsinha, tá? Só processei pra ficar bem miudinho, bem legal. Aqui meus temperos secos, que eu vou temperar ela hoje. Tem mostarda em pó, tomilho, orégano, alho, cebola, páprica defumada e sal e pimenta do reino, tá? Aqui tá a carne, vou pegar o ovo, vamos temperar tudo, misturar bem e aí fazer as almôndegas. Aqui galera, só misturar tudo, bem misturando, tá? Olha que legal, tá ficando, ó. Bem temperado, bem misturado. Vou apertar. Aqui pessoal, colocando um pouco de farinha, normalmente eu coloco uma, duas colheres de sopa, tá? Mas aí você sente como tá ficando a sua almôndega. Eu não gosto de muita farinha na almôndega, mas se você achar que deve, coloca, tá? Aí esse é o que tem. Aqui nós vamos bolear e já vou grelhar as almôndegas pra gente fazer depois o molhinho deglaçando o fundo da frigideira, tá? Aí pessoal, frigideira quente. Vou colar bem as almôndegas, colar pra todos os lados. Depois eu vou tirar e aí vou deglaçar o molho aqui, tá? Ó, já tá dourando. Vamos virar todos os almôndegas. Vou fazer isso com todos, tá? Aqui ó, tô fazendo um molhinho de tomate, pra dar almôndegas. Eu coloquei azeite, cebola, alho e tomate picado. Daqui a pouco eu vou vir com um pouco do meu molho já pronto. Deixar ferver, apertar o sal, tá ótimo. Aqui eu coloquei um pouco do meu molho pronto. Vamos baixar o fogo, deixar ferver. E depois colocar as almôndegas. Aqui pessoal, todos os almôndegas já selados. E aqui ó, esse fundinho aqui. Vamos colocar um pouco de cebola. Esse fundinho aqui de bolo, ó. Queimadinho, esse sabor de... Que a carne deixou aqui, ó. E eu vou deglaçar com um pouco de... De vinho. Eu não tenho vinho tinto, eu tenho vinho branco, mas... Pra hoje tá servindo. Deixar evaporar o álcool. Aqui pessoal, já evaporou. Agora aqui eu tenho um molho de carne, um caldo de carne, um pouco mais espesso, que eu deixei reduzir um pouco. Que eu deixei, deixei ele congelado. Sempre que eu faço que eu cozinho carne, eu guardo um pouco do caldo e deixo congelado. E aqui eu vou usar ele, tá? Pode usar até de frango também, fica bem gostoso. Já fiz caldo de frango também, fica gostoso, tá? Esse aqui é o de carne que eu já tenho. Então fica muito bom com as almôndegas. Molho de tomate. Aqui já chegou no ponto. Já vou desligar com o deglaçado da frigideira. E o molho de tomate. Aí faz o que você gostar, o que você tiver em casa, tá? Valeu! Então pessoal, aqui já, ó, vou voltar com as almôndegas. Deixar ela cozinhar. Foguinho baixo. Agora sem muita pressa. Metade no molho vermelho. Tá? Olha que legal. Cara, esse aqui tá fantástico. Qual que fica melhor? Marca aí qual que você gosta. Comenta aí. Qual que você prefere? Molho vermelho ou molho de carne? Aqui, ó, pessoal. Almôndega pronta já. Deixei uns 10 minutinhos cozinhando. As duas. Molho de tomate e molho de carne. Cara, sensacional essa receita. Eu adoro. Meu filho também. E olha que às vezes ele não gosta de comer certas coisas. Mas todo mundo aqui adora. Faz aí. Passar. Passar.